Diante de todo esse cenário da pandemia provocada pela Covid-19, o medo, o estresse e até o pânico também podem ser um problema. Por isso, é preciso manter a calma e também controlar as emoções, se possível. E para ajudar nesse exercício de relaxamento mental, psicólogo Alain Araújo está ajudando pessoas, sem nenhum custo, olha que bacana, a controlar os pensamentos e a sensação de ansiedade. E é com ele que nós conversamos agora por telefone, ao vivo. Bom dia, Alain Araújo. Oi, bom dia, Patrick. Bom dia, pessoal de casa. Já começo perguntando como controlar a sensação de pânico que muitas pessoas estão vivenciando nessa pandemia. Olha, essa é uma questão muito importante, porque lidar com essa questão de pânico, de ansiedade, é sempre muito individual, é sempre muito subjetivo. Cada um tem a sua forma, mas sempre tem algo em que a gente pode sugerir, é sempre que é algo que a gente pode trabalhar. Por exemplo, ter um cuidado com esse excesso de informações. Isso é um perigo muito grande. O excesso de informações acaba gerando um pânico, porque querendo ou não, a pessoa perde o controle daquilo que ela usa. Outro ponto também muito importante é criar uma rotina. A pessoa criando uma rotina, ela acaba se distraindo um pouco durante o dia. Então, é sempre bom, se ela faz o caminho, ela tem aquele horário preparado para isso, ter horário de estudo, horário de leitura, horário de assistir um filme, uma série. É um horário até mesmo de fazer um curso online. Hoje em dia, a internet nos possibilita isso. Outro ponto também muito importante é continuar mantendo as relações. As relações com os amigos, relações com a família. Porque, querendo ou não, o isolamento pode acabar afastando muito e ficando sozinho, a pessoa acaba sendo muito suscetível ao pânico. Agora, enfrentar o isolamento sem ajuda de um profissional, um psicólogo, ou de alguém para desabafar, como o senhor disse ainda há pouco, tem que manter as amizades, claro, mantendo as distâncias, usando aí os meios eletrônicos. Seria um risco enfrentar tudo isso sem ajuda de um profissional como um psicólogo? Podemos dizer que sim, porque muitas pessoas já carregam um adoecimento mental durante muito tempo. E esse período de quarentena, de pandemia, acaba florecendo muito mais, muito mais ansiedade, muito mais pânico. Então, é sempre muito importante a pessoa ter esse acompanhamento, mas ter aquela pessoa que confia. Então, ser acompanhada por um profissional mesmo. O que motivou essa tua iniciativa de, gratuitamente, usando os meios eletrônicos, ajudar as pessoas com aqueles chamados exercícios de relaxamento mental? Olha, eu fiz uma análise, e eu percebi a necessidade que a população tinha de um apoio psicológico durante esse tempo. Eu percebi o tamanho da ansiedade, o tamanho daquela sensação de incapacidade, aquela sensação de pânico no meio de tudo isso que está acontecendo. Então, eu vi isso tanto como algo humanitário, quanto algo ético, como sendo um dever ético do psicólogo. Ajudar a população em meio à crise, em meio a desastres. Então, isso faz parte do dever ético do psicólogo. Então, eu vi que eu tinha um tempo livre, então eu poderia dar o meu serviço, ajudar nessa guerra contra o coronavírus. Porque eu via os médicos, os enfermeiros, tudo estando de frente nessa batalha. Eu olhei assim, eu posso ajudar também de alguma forma. Então, eu estou fazendo a minha parte. E como é que você tem sentido essa procura, mesmo que virtual, pelo seu atendimento voluntário? Tem sido uma procura bastante grande, né? Eu tenho visto que tem vindo muitas pessoas, não somente com a demanda do coronavírus, somente com essa questão de pânico, mas também com diversas outras questões que acabam aflorescendo. No entanto, tudo. E é muito importante também a gente pensar que isso tem sido algo terapêutico, não somente para eles, mas para mim também, como psicólogo. Então, tanto é que diversos outros grupos, profissionais de psicólogos têm se mobilizado também. Eu posso listar aqui o pessoal da UEA, o grupo de saúde da UEA, tem feito um plantão psicológico. Também tem tido os profissionais de psicologia da clínica integra, os profissionais de psicologia da UFAM, da faculdade de psicologia da UFAM também têm se mobilizado para isso. Então, eu vejo que tem sido vários grupos, até mesmo o próprio Conselho de Psicologia, tem feito diversas reuniões, diversas palestras sobre isso, para capacitar os profissionais para ajudarem a população no meio dessa crise toda. Psicólogo Alain Araújo, muito obrigado por ter participado conosco por telefone ao vivo. Parabéns pela iniciativa de, mesmo em forma não presencial, ajudar pessoas. Tem muita gente que, de fato, está muito preocupada com isso tudo. Nós agradecemos e esperamos que, na próxima entrevista, a gente já esteja aqui no estúdio, batendo um papo e já falando sobre coisas boas. Bom dia! Com certeza! Muito obrigado, Patrícia! Obrigado por essa oportunidade! Qualquer coisa, pode chamar!